E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você chegue deixando like, inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sininho da notificação que sempre que tem informações do Palmeiras eu trago informações e conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Eu peço que vocês apoiem esse conteúdo assistindo até o final e relembrando aí alguns marcos que já tivemos na história do Palmeiras. Inclusive a de hoje é o seguinte, as maiores humilhações que o Palmeiras já fez com o Corinthians. Eu tirei como base pra esse vídeo, gente, principalmente goleadas que o Palmeiras já fez em cima do Corinthians títulos que o Palmeiras ganhou em cima do Corinthians tudo que tem a ver com o Palmeiras e Corinthians e que o Palmeiras colocou o Corinthians como freguês eu vou trazer aqui pra vocês. Os principais, tá? Porque se eu for fazer todos, com certeza a gente vai fazer aqui uma série, né? Igual foi dos Perebas do Palmeiras que eu fiz também aqui no canal, vou deixar no card. Vocês me perguntaram, Cássia, você não vai fazer a segunda parte da seleção? Porque eu fiz a seleção de 1914 a 1980 e fiz a seleção de 1990 a 2000 do Palmeiras. Só que, gente, eu fiz a outra de 2003 a 2020 numa live, tá bom? E é muito bacana que a Cássia aqui está fazendo escola, né? Então você que não viu a live, eu vou deixar aqui no card porque a Cássia fez também a seleção de 2003 até 2020. Eu peço que vocês confiram lá, belezinha? Então sem mais enrolas, bora pra esse vídeo aqui que vai dar o que falar e vocês vão dar muitas risadas, vocês vão relembrar, se emocionar aqui comigo, belezinha? Você sabia que a torcida do Corinthians gritou Palmeiras, Palmeiras dentro de um estádio? Mesmo não estando jogando contra o Palmeiras, inclusive os jogadores também. Vocês sabiam também que o Palmeiras deixou o Corinthians aí mais de 20 anos na fila, ainda cantou musiquinha dentro do estádio? Então fiquem comigo até o final aí que vocês vão entender. Eu vou começar falando com um dos maiores marcos que já aconteceu aí na história do Palmeiras e Corinthians que foi a goleada de 8 a 0, algo inédito, né? Que só o Palmeiras conseguiu aí com o Corinthians. Foi um jogo válido pelo Paulista e também Rio-São Paulo. Aconteceu tudo isso, gente, no Parque São Jorge, na casa lá dos Gambás. E depois desse jogo, no finalzinho, teve quebra-pau e também incêndio. Imagina se isso acontecesse hoje, né? Eles iam incendiar, eram os jogadores e não somente o estádio. Ah, eu esqueci de comentar que essa goleada aconteceu em 1933. E tem mais uma curiosidade. Nesse mesmo ano também o Palmeiras meteu outro chocolate no Corinthians por 5 a 1, gente. Tá também no Parque São Jorge. Então o Palmeiras arrebentou com o Corinthians aí fazendo duas goleadas no mesmo ano. É freguês, né? É freguês desde 1914. Essa frase é uma das mais verdadeiras que eu me conheço sendo torcedora do Palmeiras. Logo depois, entramos no ano de 1948, quando o Palmeiras pega novamente o Corinthians e mete uma goleada de 6 a 0, gente. Em jogo válido aí pelo Torneio Nacional e pela Taça Cidade de São Paulo no Paquembu. Gente, o Paquembu foi um dos lugares que mais aconteceram derby, gente, desde quando se entende por Palmeiras e Corinthians, tá bom? Aí a gente entra em 1963, quando o Palmeiras pega novamente o Corinthians pelo Campeonato Paulista, gente. O Palmeiras mete outra goleada no Corinthians de 5 a 2, né? Naquele Campeonato Paulista aí, que o Palmeiras meteu essa goleada no Corinthians, logo depois o Palmeiras se consagrou campeão paulista. Acho que umas 3, 4 rodadas, não lembro exatamente quantas que foi logo depois do Palmeiras ter metido essa goleada no Corinthians. E aí o Palmeiras conseguiu mais uma conquista. Gente, tive que fazer uma pausa aqui, pegar um ventilador, porque senão a Caça não conseguiria terminar de gravar esse vídeo, gente. O lugarzinho pra ser quente é onde eu moro aqui, viu? Não tá ajudando muito não. Então vamos continuar o vídeo agora. Vou entrar na parte da musiquinha que eu falei pra vocês, que o Palmeiras fez aí também, zoando o Corinthians, que foi no ano de 1974, gente. Inclusive esse jogo aconteceu no dia 22 de dezembro, né? Três dias antes do Natal, gente. Mas antigamente o pessoal jogava, até no Natal os clubes jogavam, né? Tem um jogo do Palmeiras aí que o Palmeiras jogou no Natal, enfim. Vamos falar aqui do Palmeiras e Corinthians. O Corinthians, gente, amargava 20 anos, 20 anos na fila aí, sem ganhar nenhum título, né? Enquanto o Palmeiras ostentava aí, o Palmeiras vinha de um bicampeonato, ganhou em 72 e 73. E aí nesse exato dia, dia 22 de dezembro, o Palmeiras e o Corinthians iam se enfrentar no Morumbi, né? Aí que entra a parte engraçada, porque tinha 90% da torcida do Corinthians presente no estádio e eles achavam que aquele jogo, eles sairiam da fila em cima do rival e era aquele alvoroço todo, o Palmeiras ali em minoria. Então, acontece que o Palmeiras joga um balde de água fria no Corinthians, né? Ganhando o jogo por 1 a 0 e ainda cantando uma musiquinha, gente. A musiquinha é muito engraçada, dei muita risada. Zum, zum, zum é 21, porque o Corinthians estava há 20 anos na fila e ia continuar mais um ano. Eu acho que o zum, zum, zum só perde pro boi, 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 boi do Piauí, né, gente? A musiquinha do São Paulo aí, achei muito engraçado. Mas original, né, pra aquela época, muito show. Eu queria ter vivenciado aquilo, ver a torcida do Palmeiras cantando, calando mais de 90% ali da torcida do Corinthians, né? Muito show, ficou marcado aí pra história do Palmeiras. E aí a gente pula pra 1986, quando o Palmeiras pega novamente o Corinthians, né? E ganha aí de 5 a 1. Naquela época a gente já vivia ali um jejum de títulos, né? O último tinha sido em 76, mas a gente não deixou o Corinthians passar impune, né? A gente falou assim, poxa, nós estamos vivendo um jejum de títulos, mas nós vamos bater o rival, nós vamos ganhar. E ganhamos de goleada, foi 5 a 1, né, em um jogo do campeonato paulista. Bom, acabou o Cássia? Não, porque agora vem uma das partes mais engraçadas. Eu acho que uma das maiores humilhações que já aconteceu. Porque se um negócio desse acontece hoje, a Cássia com certeza invadiria campo, tacaria cadeira na cabeça de um torcedor. Gente, tô falando por conta da época, né? Pra você ver como que muda muito de uma época pra hoje, né? Da época passada pra de hoje. E entra aí a parte de que a torcida do Corinthians gritou Palmeiras, 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 na arquibancada. Foi no dia 16 de julho de 1988. O Corinthians, gente, jogava com o Santos no Paquembu, tá? Precisando da vitória. E o Palmeiras jogava com o São Paulo no Morumbi. E aí que tudo acontece. Lá no placar do Paquembu aparece lá Palmeiras derrotando o São Paulo por 1 a 0. E aí a torcida do Corinthians enlouqueceu e começou a cantar Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Gente, torcida do Corinthians cantando Palmeiras. Não, não, Cássia. Você não consegue imaginar isso, não. Eu não consigo imaginar hoje a torcida do Palmeiras, por exemplo, cantando Corinthians. Eu acho que eu ia me descabelar. Épocas diferentes, gente. Não tem como. E aí os jogadores se empolgaram dentro de campo e também começaram a cantar Palmeiras, Palmeiras. E virou aquela loucura. E assim, é lógico. E eu acho que é uma das maiores humilhações, né? Imagina hoje o tanto de meme que não aconteceria se o Palmeiras ou vice-versa acontecesse isso. Meu, seria... Nossa, zoação assim... Nossa, eu acho que eu me esconderia, me colocaria a cabeça dentro de um buraco, né? Enfim, não poderia deixar de trazer esse marco histórico aqui pra vocês jamais. Aí pronto. Aí entramos na década de 90, que foi quando, né? A maioria, acredito que do pessoal que me acompanha aqui, vivenciou. Eu sou de 94, mas lógico que nessa época aqui foi uma das mais marcantes na história do Palmeiras por tudo que a gente conquistou, né? O Palmeiras era o Palmeiras ali da década de 90. Palmeiras imbatível, né? Então, gente, a gente entra em 1993, que foi quando o Palmeiras, em 93, ganhou o Paulistão 4x0 pro Verdão. Inclusive, é a nossa musiquinha. Acho que dispensa qualquer tipo de comentário, né? O Palmeiras saía de uma fila gigantesca em cima do nosso maior rival, metendo uma goleada, gente. Eu pesquisando ali, olhando vídeos, gente. Essas coisas arrepiam, sabe? Saber que isso hoje em dia não acontece mais, porque nós temos uns jogadores bundões no elenco. Enfim, a gente vai falando disso até pro final do vídeo. Agora, vamos pra 94, quando o Palmeiras também ganha do Corinthians. Num primeiro jogo aí que o Palmeiras ganhou de 3x1 do Corinthians e depois pro segundo jogo ficou 1x1. O Edmundo chamando o Viola pro drible ali. Ai, que época gostosa, gente. Muito bom. E aí o Palmeiras se tornou campeão brasileiro em cima do Corinthians. E antes disso também, na segunda fase do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já tinha metido uma goleada de 4x1 no Corinthians. Ô, época boa que não volta mais. Vamos, 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 vamos reviver aí, gente. Vamos relembrar, porque é uma época aí que deixou e vai deixar muitas saudades ainda, né? Enfim, também algo histórico aí. A gente ganhando 93 e 94. E aí a gente já pula pra 99, né? Um dos maiores marcos também na história do Palmeiras. O ano da nossa Libertadores e, lógico, a gente tinha que ter eliminado o Corinthians nas quartas de final. Foi quando, no primeiro jogo ali, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2x0 com o gol do Ozeias e do Rogério. E aí vamos para o jogo de volta que o Palmeiras acaba perdendo por 2x0 pro Corinthians. E aí leva a decisão para os pênaltis. Quando o Vampeta é parado aos milagres de São Marcos. E aí que o Marcos acaba levando o Palmeiras para a semi da Libertadores e também consagrando a gente campeão naquele ano, né? Bom, a gente pula pra 2 mil, porque foram duas eliminações, dois anos consecutivos pela Libertadores, mas agora em uma semifinal. E, lógico, também uma das coisas mais marcantes que já aconteceram na história do Palmeiras. Até porque naquela semifinal, o Palmeiras começou o primeiro jogo perdendo por 4x3 do Corinthians, né? Então estava um pouquinho mais difícil ali, mas no segundo jogo o Palmeiras conseguiu vencer o Corinthians por 3x2. E levou a decisão para os penais novamente. Mas aí que brilha a nossa estrela, né? O nosso Marcos novamente. E aí fica marcado aquele Marcelinho vai pra bola. Marcelinho, Marcelinho, Marcos! Palmeiras finalista da Libertadores da América! Pena que a gente acabou perdendo a final para os gambás das Américas, né? Para os Boca. Mas, enfim, foi bom a gente ter eliminado eles aí dois anos consecutivos da Libertadores. Algo histórico, algo que eles nunca tiveram a capacidade de fazer com o Palmeiras. Bom, gente, eu poderia finalizar por aqui dizendo que acabaram as goleadas, mas aí a gente entra em 2004, quando aconteceu a última goleada entre Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras meteu 4x0 no Corinthians. Foi a última, gente. Depois só teve uma goleada em 2007, Palmeiras... Ah, goleada, né? Passou de 3 e é goleada, ainda mais em clássico. O Palmeiras meteu 3 em 2007 e depois o Palmeiras meteu 3x0 também no Corinthians. Só que lá em 2009, lembra? 3 gol do Obina, né? Obina, grande Obina, gente. Grande Obina em 2009 aí. E acabou que foi sendo a última goleada aí. Depois eu estava olhando os resultados, foi tudo 1x0, 2x0, 0x0, 2x2. Tudo empate, gente. Aí acabou. E aí entrou na era Maurício Gagliotti, entrou na era Bundões do Palmeiras, que aí o Palmeiras começou a abrir as pernas para o Corinthians. Mas aí entramos na época que o Carilli começou a vencer os clássicos, né? E os jogadores do Palmeiras abrirem as pernas. Toda aquela vontade que a gente tinha em cima do Corinthians ter colocado por água abaixo é uma das coisas que me deixa triste, porque até em épocas difíceis, em épocas aí que o Palmeiras veio capengando, sem disputa por títulos, o Palmeiras conseguiu manter a freguesia na frente do Corinthians, né? E aí os jogadores bundões de 2016 para cá fizeram com que isso... Ai, gente, eu começo a lembrar, já vai me dando uma raiva, já... Ô, lasqueira! Estava feliz até agora contando as coisas boas aqui. Chegou no final, já me deu uma tristeza. Enfim, né? Agora é a hora do Palmeiras voltar a ganhar novamente do Corinthians, voltar a fazer o Corinthians o nosso freguês. Espero que isso aconteça agora com o Lucha, que a gente possa mostrar para o Corinthians que aqui no Allianz, em qualquer lugar que eles jogarem contra o Palmeiras, eles serão sempre os nossos freguês. Gente, então esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. Deixem muito like que a gente faz outro vídeo aqui, lembrando uma outra história do Palmeiras. Espero de coração que vocês tenham gostado e tenham ficado comigo até o final, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê num próximo vídeo aí. Até mais e avante, palestra!